Em indivíduos saudáveis, o eixo HPA responde a estressores agudos, liberando uma série de hormônios e neuroesteroides que permitem que um indivíduo reaja com uma resposta fisiológica apropriada. Quando um estresse agudo ocorre, o hipotálamo libera o fator de liberação de corticotrofina, o CRF, na hipófise anterior. Isso faz com que a hipófise anterior libere corticotrofina, ou ACTH. O ACTH atua nas glândulas suprarrenais, onde provoca a liberação de cortisol. O cortisol age então nos receptores glicocorticoides do hipocampo e do hipotálamo para suprimir a atividade do eixo HPA. Desta forma, o eixo HPA é autorregulado por um circuito de feedback negativo que evita uma ativação crônica e prejudicial do eixo HPA. Além disso, os receptores GABA localizados no hipotálamo também podem exercer um efeito inibitório que desliga a atividade do eixo HPA, impedindo a liberação de CRF. O neuroesteroide alopregnanolona, ou ARLO, o metabólito da progesterona, atua como um modulador alostérico positivo desses receptores GABA. Assim, a ligação de alopregnanolona a receptores GABA aumenta a ligação de GABA a receptores e atua no silenciamento do eixo HPA. Muitos transtornos psiquiátricos, incluindo o transtorno depressivo maior, têm sido relacionados à disfunção do eixo HPA e, em última análise, podem ser causados, pelo menos em parte, por fatores genéticos ou epigenéticos que afetam a função do receptor de glicocorticoide ou de GABA. Música 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 Música